Vamos no rio! Vamos pegar tucunaré! Vixe, aqui já é barro, velho! Vai aqui, ó, rio! Ó, entra aí! Vixe! Entra na água, por quê? Aqui, ó! Entra! Entra! Vamos ver se tem peixe! Entra aí, isso, isso! Entra aí, isso! Você gosta de água, hein, cachorro! Então vai, entra, 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 entra! Entra aí, entra aí! Ixi, tá chovendo! Vambora! Vambora, boquê! Vambora, boquê! Vambora, boquê! Vambora, boquê! Vambora, boquê! Vambora, boquê! Vambora, boquê!